Está começando o ApexCast, o papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país, uma realização Apex Brasil. Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou Mário Saad, analista de comunicação da Apex Brasil, e hoje vamos conversar sobre as oportunidades de exportação de produtos do agronegócio para a Tailândia. Nossos convidados vão mostrar como o mercado tailandês, um dos mais importantes do Sudeste Asiático, tem diversas possibilidades de negócios para exportadores brasileiros. Fiquem ligados, porque eles também têm dicas para ajudar os ouvintes que querem vender para lá. No papo de hoje, damos as boas-vindas ao Alberto Bica, coordenador de Agronegócio 1 da Gerência do Agronegócio da Apex Brasil, a William Santos, chefe do Setor de Promoção Comercial e Investimentos da Embaixada do Brasil em Bangkok, e a Maria Eduarda Machado, a Dia da Agrícola do Brasil na Tailândia. Para começarmos, vou pedir ao Alberto para nos contar um pouco sobre a importância do mercado tailandês para o agronegócio brasileiro. Alberto, seja muito bem-vindo ao ApexCast. Bom dia, Mário. Bom dia, William. Bom dia, Maria Eduarda. A Tailândia é um país muito importante do Sudeste do Estado, como se diz, ela pertence a ASEAN, que é a Associação Nacional do Sudeste Asiático, é uma organização intergovernamental regional que compreende dez países dessa região, que promove a cooperação intergovernamental e facilita a integração econômica, política da segurança militar e educacional sociocultural entre seus membros. Entre seus membros tem a Tailândia, o país que nós estamos conversando, as Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Essa é uma região muito dinâmica atualmente, é uma das regiões que mais crescem, principalmente na parte de importação e exportações. Como todos sabem, eles chegam a exportar quase 500 bilhões de dólares por ano. E a Tailândia representa em torno de 50% dessas exportações e pouco mais de 70% das importações da região, sendo que os principais mercados deles são os Estados Unidos, a China e o Japão, alterando aí quem que é o maior importador e o maior exportador da Tailândia. O Brasil exporta para a ASEAN em torno de 6,5 bilhões de dólares e importa 1 bilhão de dólares dos recursos de agronegócios. Então, a gente tem um superávit em torno de 5,5 bilhões de dólares com essa região. Como disse, a Tailândia é a 23ª maior economia do mundo e a gente exporta para eles principalmente produtos do agro, complexo soja e um pouco de algodão também e celulose. Mas eles têm a região, como disse, é muito dinâmica, tem muitas oportunidades como lácteos, frutas, carnes, pescados, produtos alimentícios de modo geral e o que eu acho que pode ser uma região que o Brasil tem que virar mais para esses olhos para lá, porque, como dizem, está crescendo muito mais do que a média mundial. Muito obrigado, Alberto. Vou passar a palavra agora para o William, chefe do SECOM em Bangkok, para ouvirmos mais detalhes sobre a Tailândia e sua economia. William, seja bem-vindo ao ApexCast. Olá, fala Mário, Roberto, Maria Eduarda, meu colega aqui, estadia da Agrícola. Muito obrigado pela oportunidade e pelo papo aqui. Bom, a Tailândia é um país de aproximadamente 70 milhões de habitantes, é a segunda maior economia da ASEAN, como o Alberto muito bem falou. é, na verdade, a região que mais cresce no mundo economicamente e é um país de vocação exportadora, principalmente de produtos industrializados, integrantes da cadeia de produção, como partes e peças automotivas, peças de telecomunicação, eletroeletrônicos, etc. Mas, em agricultura também é muito forte, é o maior exportador de borracha do mundo e o segundo maior exportador de açúcar, atrás do Brasil, por exemplo. Uma economia de desenvolvimento recente, desde meados do século XX, com um grande setor de serviços, de aproximadamente 60% do PIB, 30% do PIB é indústria e 8% do setor agrícola. Só que 30% da força de trabalho está nesse setor agrícola, que é um grande colchão de proteção dos tailandeses em momentos de crise. O país veio crescendo a uma média de 4% ao ano desde 2015, mas, por conta da crise, da pandemia de Covid, é esperada uma queda do PIB de aproximadamente 6,6% esse ano. Os dados finais vão ser publicados no final de fevereiro desse mês. E a inflação é bastante baixa, abaixo de 1%, e a taxa de desemprego hoje, mesmo com a crise, é cerca de 2%. Ou seja, são números bastante bons. O BAT tailandês, a moeda local, é bastante estável e vem se valorizando nos últimos anos. Para colocar em contexto a relevância do país, a crise dos tigres asiáticos, ali em 97, 98, começou aqui, por conta de uma crise do BAT tailandês, e teve um efeito cascata ao redor do mundo. Então, a estabilidade da moeda local tem sido uma fixação do governo local desde então. É importante ressaltar também a importância do setor do turismo para a economia local. Cerca de quase 20% do PIB nacional vem desse setor. Justamente foi muito abalado pela crise, e teve bloqueada a entrada de visitantes estrangeiros por conta da pandemia. Mas em 2019, que foi o último ano em que teve visitantes estrangeiros, esse número chegou a 36 milhões de visitantes estrangeiros, de turistas. E há alguns anos, Bangkok já é a maior cidade, a cidade mais visitada do mundo. Então, para um país de aproximadamente 70 milhões de habitantes, receber mais de 50% da sua população de turistas, isso tem um impacto econômico muito grande, que na verdade faz o país ter uma classe média expansível. E isso tem um impacto sobre os produtos, não só para os produtos tailandeses, mas para os produtos estrangeiros que estejam presentes aqui. Não é incomum, ou não era incomum, enquanto havia turismo, encontrar ilas de chineses em lojas de calçados brasileiros aqui, por exemplo, que são muito bem procurados. Então, a gente espera que com a volta do turismo nos próximos anos, essa dinâmica seja retomada. William, e as relações comerciais com o Brasil? Como é que são? Bom, a Tailândia, como o Alberto falou muito bem, tem como principais parceiros comerciais a China, o Japão e os Estados Unidos, mas o comércio com o Brasil tem aumentado em termos proporcionais, se não um número absoluto. O que acontece? O Brasil é a terceira principal origem, por exemplo, de produtos agrícolas para a Tailândia. A corrente de comércio bilateral tem girado em cerca de 3,5 bilhões de dólares ao ano, segundo os números tailandeses, há algum tempo. Mas em 2020, teve um aumento de 20% das exportações brasileiras para cá, com uma diminuição de quase 12% das importações, o que se refletiu num superávit de 492%, a diferença de 2019 para 2020, o que é considerável. Então, o problema dessas exportações é que elas estão muito concentradas no complexo da soja. Eram 74% da pauta exportadora em 2019, e em 2020 subiram para 85% de toda a pauta. Desconcentrar a pauta é um dos nossos desafios aqui. Outros produtos, como couro, máquinas agrícolas, algodão, autopeças também e calçados são alguns dos produtos de destaque da pauta exportadora para cá, nesse restinho de pauta, fora de soja. E a gente quer aumentar a participação desses produtos também aqui, além de promover ainda outros, como café gourmet, castanhas, produtos de confeitaria e doces, açaí, produtos lácteos e carnes. A plantação de carne bovina, em 2020, aliás, mesmo só com licenças ad hoc, aumentou 159% em relação a 2019. A gente espera que esse crescimento continue depois da liberação dos devidos certificados sanitários. E como é que é o ambiente de negócios na Tailândia? O que o exportador brasileiro precisa saber antes de vender para lá? Bom, a Tailândia é um país consideravelmente aberto, naquele ranking doing business do mundo mundial, a Tailândia está na 21ª posição, bastante alta. É o terceiro colocado entre os países da Ásia e o quinto da Ásia como um todo. Só que, tanto para investimento quanto para exportação e importação, é muito importante pela cultura local e pelo modo como as coisas funcionam aqui, que seja cultivado o contato pessoal. Como a maior parte das providências para exportação, para cá, tem de ser tomada pelo importador, é muito difícil realizar negócios sem esse contato pessoal. A Embaixada lançou recentemente uma edição nova do guia Como Exportar Tailândia, pode ser encontrado bem fácil em qualquer mecanismo de busca, Como Exportar Tailândia, uma das primeiras ali, edição 2020. Ele tem algumas sessões dedicadas à documentação e aos procedimentos que são necessários para, tanto na origem quanto no destino, para realizar esse comércio bilateral. Nesse processo, claro, a participação em feiras é fundamental. Algumas das feiras mais importantes da região acontecem aqui na Tailândia, como a Aviv, Ásia, que é a Apex, junto com a Abra, participa aqui, com uma participação muito positiva. E também a Thaifex, que é a maior feira de produtos alimentícios da Ásia, que acontece aqui, e desde 2019, a Embaixada, junto com o Mapa, tem contribuído para a participação do Brasil, com resultados bastante positivos. Um empresário que quiser exportar para a Tailândia também pode entrar em contato com a gente, do secom, secom.bankkok.itamaraty.gov.br. É só especificar o código harmonizado, ou o NCM, do produto que ele quer exportar, a gente consegue aqui montar uma lista de importadores locais dos produtos e facilitar esse contato inicial. Aqui na Tailândia também nós temos a Câmara de Comércio Brasil-Tailândia, com quem a gente trabalha bastante bem juntos, e eles estão sempre disponíveis, eles têm a facilidade de estar dentro do ordenamento legal local, aqui do país. Então, eles podem peticionar ao governo, ou ter contatos com outras associações locais, e facilitar também esse contato para qualquer empresário que queira se tornar membro deles também. Então, eu diria que tem bastante espaço para aumentar e diversificar as exportações brasileiras para cá. Muito obrigado, William. Agora que sabemos um pouco mais sobre o ambiente de negócios da Tailândia, vou pedir a Maria Eduarda, adida agrícola em Bangkok, para detalhar mais as oportunidades para produtos do agronegócio no país. Maria Eduarda, seja bem-vinda ao Apex Cash. Que setores te parecem mais promissores para o agroexportador brasileiro, e como estão as negociações para a abertura de novas oportunidades? Olá, Mário. Obrigada. Olá, Alberto. Olá, William. Meu colega no SECOM, em Bangkok. A Tailândia, ela representa 2,5% do comércio mundial de alimentos, né? E está entre os principais exportadores de alimentos. Tem uma indústria processadora intensa, e está a falar, ela é um dos principais exportadores de carne de aves, por exemplo. É um dos principais exportadores de pescado processado, além das commodities conhecidas como a borracha, o arroz, o açúcar, né? E também outros produtos como a tapioca, por exemplo, é um dos produtos que a Tailândia exporta. Dos produtos do agronegócio mais importados pela Tailândia, o Brasil se destaca muito, né? Como o William bem falou, somente nas commodities, né? Que é, ou seja, no complexo soja e no algodão. E isso poderia ser um pouco mais, assim, explorado pelo setor, o setor do agronegócio brasileiro, principalmente no que tange a diversificação de pauta. A gente teria oportunidade de negócio e teria condições de exportar mais pescado para cá. Seria uma oportunidade para o Brasil. Além disso, matéria-prima para a produção de ração animal, porque a Tailândia hoje é um dos países que mais exporta pet food no mundo. E esse setor aqui vem crescendo exponencialmente. Hoje, a Tailândia é o 12º maior exportador de pet food no mundo. Obviamente, eles precisam dessa matéria-prima para poder produzir a ração animal e exportar. E o Brasil pode ser um dos grandes fornecedores, né? Nós já estamos em processo de ampliação desse mercado. Na verdade, o Brasil, desde 2019, tem seis estabelecimentos aprovados. E eu acredito que, com mais algumas dezenas de estabelecimentos, nós possamos ter uma alfatia desse mercado, que é bastante estratégico para o país. Além disso, em termos de diversificação de mercado, nós podemos pensar na possibilidade de exportar mais para cá castanhas. A Tailândia é um dos países que vem crescendo em termos de importação de castanhas, principalmente por causa dessa nova demanda mundial por superalimentos. Nós já temos alguma exportação para cá de castanhas, mas é muito ainda tímida essas exportações. Um outro produto que poderia ser mais explorado, apesar dele já ser exportado para cá, mas ele ainda também tem uma exportação muito tímida, é o açaí, o nosso açaí brasileiro. Apesar de já ser encontrado nos supermercados tailandeses, existe uma necessidade de maior promoção comercial desse produto aqui, como característico do Brasil. É um mercado que tem um potencial de mais de 30 milhões de dólares, se a gente for considerar todas as NCMs que caberiam ao produto açaí. Um produto que tem busca, tem demanda, porque isso já foi comprovado por diversas vezes nas feiras internacionais que já participamos. Um outro produto que também pode ser muito bem explorado e que nós começamos a ver uma crescente demanda, são os grãos verdes de cafés especiais aqui. Só no ano passado, comparado com 2019, nós exportamos cerca de três vezes mais do que em 2019. Foram mais de 100 mil toneladas, comparados com 33 mil toneladas em 2019. Apesar da barreira tarifária ser muito grande, porque são 90% de tarifa aplicada, eles têm uma cota de 200 toneladas, que é irrisória com uma tarifa de 30%, o café verde brasileiro é muito bem reconhecido aqui e ele vem sendo muito explorado pelas empresas torrefadoras, porque hoje a moda são os blends de café. E o café brasileiro acaba tendo uma influência muito grande na produção desses blends. Então, é um mercado, é uma fatia de mercado que poderia ser melhor explorado e melhor promovido, eu acredito. Um outro produto que nós poderíamos, que nós vimos um grande volume de exportação é o amendoim também. Só no ano passado foram 1,3 milhões de dólares em exportação de amendoim. Eu acho que é um mercado que precisa buscar consistência para garantir a manutenção dessa fatia de mercado para o Brasil e aproveitar que já houve essa abertura e a gente garantir isso. Eu acho que um aumento expressivo de 92%, considerando 2019 e 2020, esses 92% de aumento são importantes para levarmos em considerações e quem sabe sensibilizar o setor de também olhar um pouco para a Tailândia como uma possibilidade de mercado consistente, constante. Eu sei que o mercado principal do amendoim é a Europa, mas eu acho que a gente precisa ampliar as possibilidades. E finalizando, eu gostaria só de destacar que um outro produto que eu vi, que eu achei interessante, que a gente poderia explorar, que seria a feijões. A gente também conseguiu uma fatia de mercado bem grande aqui. Foi mais ou menos mais de um milhão de dólares exportados para cá no ano passado. E eu acho que o setor também poderia explorar bastante essa oportunidade aqui. Só que, apesar de a gente ter aí um aumento substancial no ano passado, comparado com 2019, acho que foram quase 10 milhões de dólares exportados para cá, se não me engano, 8 milhões. E os lácteos, que também recentemente abrimos, e que também precisaria ser melhor explorado em termos de promoção. Um dos grandes fatores cruciais que contariam para a consolidação dessa comercialização seria o fato, seria a presença maior do setor privado junto ao importador daqui para se poder fazer a consolidação desse mercado. Eu acho que a promoção dos produtos e a presença constante do setor privado aqui nesse país é de fundamental importância para se consolidar mercado. Seria muito interessante que o setor olhasse com um pouco mais de cuidado e carinho para a Tailândia e percebesse o quanto de oportunidades esse país pode oferecer, e não só em termos de commodities, mas também em termos de produtos de valor agregado. E, Maria Eduarda, quais são os principais desafios do agroexportador para a Tailândia? Por que o empresário brasileiro deve se atentar? Bom, desafios aqui são os desafios comuns dessa região do Sudeste Asiático. Um dos grandes desafios aqui são as barreiras burocráticas. O processo burocrático aqui é intenso, e ele acaba sendo muito mais complexo por causa das dificuldades e das diferenças culturais. Eu acredito que os regulamentos, as leis aqui acabam dificultando, gerando uma burocracia muito grande e criando uma certa lentidão na consolidação do comércio. A sequência lógica das legislações, porque como elas são traduzidas do tailandês para o inglês, elas acabam criando uma certa dificuldade no entendimento. Outro desafio aqui são as barreiras SPS, as barreiras sanitárias e fitossanitárias, que alguns produtos brasileiros encontram quando pedem acesso ao mercado. Essas barreiras sanitárias, também a presença da ajudância agrícola aqui, ela vem ajudando e facilitando bastante o entendimento e esclarecimento de alguns requisitos sanitários para o setor privado brasileiro. E a gente já conseguiu evoluir bastante nisso, mas tem algumas questões que ainda precisam ser resolvidas. Por exemplo, a Tailândia tem um entendimento equivocado sobre o risco sanitário, o status sanitário de encefalopatia espondiforme bovina, isso acaba, ela não reconhece o risco insignificante do Brasil. Isso acaba criando uma barreira sanitária para alguns produtos brasileiros que teriam potencial de exportação para cá. Por exemplo, matéria-prima para a ração animal, principalmente animais de criação. Um outro exemplo fitossanitário é a questão do mal das folhas, que é uma praga que acomete as seringueiras. A Tailândia não tem essa praga, é a praga exótica no país. E isso se tornou uma barreira contínua e permanente para, por exemplo, o setor de frutas frescas do Brasil, porque todas as análises de risco de praga que são solicitadas pelo setor, junto às autoridades sanitárias da Tailândia, acabam sendo paradas em um determinado ponto da análise porque eles querem que o Brasil faça uma complementação, uma complementação de uma análise de risco sobre esse mal das folhas. Porque a Tailândia tem um entendimento também equivocado sobre essa praga no país. São barreiras que, aos poucos, nós, do Ministério da Agricultura, com a presença do escritório aqui da Ajudância Agrícola e junto com a Embaixada, nós estamos tentando, digamos assim, facilitar, destravar e eliminar essas barreiras. Então, essas seriam as dificuldades. Maria Eduarda, se algum dos nossos ouvintes quiser mais apoio na hora de exportar, qual é a melhor forma de entrar em contato? Olha, a melhor forma de entrar em contato comigo é pelo meu e-mail eduarda.machado.agricultura.gov.br Eu tenho um e-mail institucional também, que é o adido.bangcoq.agricultura.gov.br São esses dois e-mails que o setor privado teriam para entrar em contato comigo. Muito obrigado, Maria Eduarda. Antes de encerrarmos, queria fazer mais uma pergunta para o Alberto da Apex Brasil. Quais são os próximos passos para quem quer exportar para a Tailândia? Como é que a Apex Brasil pode ajudar? Bom, Mário, porque a Apex oferece vários serviços, desde estudos de mercados, capacitação das empresas iniciantes, feiras comerciais, então emissões e rodadas virtuais como estamos programando para esse ano, aliás, desde o ano passado por causa do cancelamento de várias ações. Entre as feiras comerciais, principalmente de alimentos para a região, como até o William já falou também, a Tyfex, que ocorre esse ano, que está programada para ocorrer de 25 a 29 de maio. É uma realização, uma parceria do Mapa com o MRE. Então, é uma empresa, é uma feira muito grande, em torno de 2.700 expositores, mas a Apex vai fazer também, vai estar programando para realizar esse ano, no seu calendário, a feira Cial Jakarta, que fica em Indonésia, que é na região ali da ASEAN também, mas que está programada para mais tarde. Então, de 10 a 13 de novembro é uma feira um pouco menor do que a Tyfex. E hoje em dia é importante a gente já retomar, começar as empresas que querem exportar para essa região, começar a se informar melhor, começar, porque a retomada, como diz o William, já está começando, deve começar mais com a vacinação e até o ano que vem já está bem, um crescimento bem grande. quem tiver começar cedo é melhor, né? E outra oportunidade, qualquer coisa, você pode procurar o site da Apex, apexbrasil.com.br, procurar o mapa de oportunidades lá, que tem informações de todos, vários países, com várias informações. E se quiser entrar em contato comigo também para maiores informações, seria alberto.bica, com dois Cs, arroba apexbrasil.com.br. Muito obrigado, Alberto. É isso, pessoal. Agradeço a Alberto, a William, a Maria Eduarda pela conversa de hoje e pelas dicas para os ouvintes que querem exportar produtos do agronegócio para a Tailândia. Espero que o tema tenha interessado a vocês, nossos ouvintes, e convido todos a ficarem atentos ao site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br, porque sempre temos muitos serviços e informações para exportadores e investidores. Vocês podem encontrar nosso conteúdo também nas redes sociais. Acompanhe a Apex Brasil no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e no YouTube e fiquem por dentro de todas as novidades e oportunidades. Se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima. Esse foi o ApexCast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí